A escolha tem sempre uma consequência Uma escolha trabalhada em forma minha crença Um amor que tanto eu perigo Que aqui dentro tem o peito perigo E todas as palavras sobre ela Uma escolha de opinião e a Rafaela E todas as palavras sobre ela Uma escolha de opinião e a Rafaela Porque eu sei se é certo ou errado Uma decisão Deixar meu peito a julgar Mas vou continuar sempre a sonhar E por este grande amor Eu sempre vou dar E todas as palavras sobre ela Uma escolha de opinião e a Rafaela 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 Uma escolha de opinião e a Rafaela